E aí, meu povo, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coisas Que Eu Sei. Se você ainda não conhece o canal, aproveita pra conhecer agora. Se você já tá acompanhando e não é inscrito, se inscreve. E se você que tá chegando agora também gostar do canal, aproveita e já se inscreve. Não esqueçam, se vocês gostarem do vídeo, deixem seu joinha aí, isso é muito importante pra mim, beleza? Bom, gente, o tema do vídeo de hoje é sobre comida. Sim, gente, eu adoro falar sobre comida, ainda mais depois que eu descobri que aqui as coisas são tudo baratas. Se vocês não assistiram o meu vídeo anterior que eu fiz sobre o Natal, eu vou colocar aqui no cardzinho aqui, ou então no link da descrição, enfim, aproveita pra assistir. E eu vou falar pra vocês sobre algumas comidas relacionadas ao Natal. Por exemplo, eu não vou falar muita coisa, mas eu vou mostrar pra vocês o preço de panetone, espumante, essas coisinhas assim. Lembrando que, gente, o supermercado que eu vou agora pra vocês, mostrar pra vocês, não é o mais barato. Se você quiser, ah, Priscila, eu quero economizar, eu quero pagar umas coisas bem baratinhas. Tem um supermercado próprio pra isso. Lá os preços são bem mais baixos, por exemplo. O que eu vou mostrar pra vocês de 3 euros, lá pode ser 1 euro. Então, esses preços vão ser um pouquinho mais carinhos, mas os produtos são um pouquinho melhores, beleza? Então, vamos lá? Eu ia fingir que ia sair. Não, fica ruim, né? Eu ia fingir que eu tava indo. Ai, que bosta. Então, continua assistindo aí que eu vou mostrar agora pra vocês. Gente, aqui no Natal, eles comem muito chocolate. Acho que até mais que na Páscoa. Olha essa caixinha aqui, ó, do Lindt, que coisinha mais linda. R$10,90. Tem esse daqui também. Olha essa latinha aqui, gente. Que gracinha. Pensa numa bicha pesada. Olha, os bombonzinhos. Tá R$9,90. Gente, olha essa caixa da Ferreiro. Que coisinha mais linda. Tá R$8,99. Olha, essa outra caixinha aqui, olha, com vários sabores. R$5,99. Gente, o Cristo tá revoltado aqui, que nós só compramos o mouse hoje. Ele queria ter comprado um Playstation. Olha essa aqui também, da Lindt, enorme. Olha que bonitinho. R$13,90. Gente, eu perdi o Christian. Meu Deus do céu. Cadê esse menino Jesus amado? Pelo amor de Deus, não é, acho o Christian. Gente, olha esse Ferreiro aqui com R$24,00. Tá R$6,69. Esse daqui é com R$15,00. Tá R$4,99. Olha essa barra aqui, ó. R$2,99 da Lindt. Tá na promoção. Gente, olha esse daqui. Com R$32,00. Tá R$6,49, cara. Tá muito barato isso daqui. Gente, pra quem viu meu vídeo do Natal, falei pra vocês que Panetone é uma tradição super antiga aqui na Itália. Olha esse. R$14,90. Olha a embalagem, que coisa mais linda. Olha esse outro aqui, gente. Que gracinha. R$9,40. Olha esse, que gracinha, cara. Panetone rústico. R$11,90. E esse daqui é o tal do Pandora, que eu também falei no vídeo, que é um dos doces também mais tradicionais aqui do Natal. Parece o Panetone, mas não é. Só que esse aqui é de chocolate. Tem de... De... De fruta. Esse aqui tá R$4,98. Gente, olha esse daqui também. Isso aqui é muito gostoso. Essa marca aqui é muito boa. Só que ela costuma ser um pouquinho mais cara. Mas esse tá R$5,97. Olha esse outro Panetone aqui. Que gracinha a embalagem dele. Tá R$9,99. Gente, essa aqui também, essa marca Mota, é outra marca muito boa aqui. Vem. O Panetone e mais um espumantezinho. Tá R$4,99 o kitzinho. E não é pequeno não, olha. Gente, esse daqui também é muito bom. Eu prefiro esses negócios de chocolate do que de fruta. Esse tá R$6,49. Gente, eu não lembro quanto que é um peru no Brasil, porque eu nunca comprei. Mas esse peru aqui, ó, tá R$19,87. São 4,5 kg mais. Mais de 4,5 kg. Gente, olha essa cesta aqui. Tá R$29,90. Ela vem um Panetone, um espumante e um vinho. Vem salame, vem presunto, pasta, bacon, queijo. Enfim, vem muita coisa aqui dentro. Ali atrás tem suco, tem salame. Cara, muito barato. R$29,00 já dá um baita de um presente, só com produto bom também. Gente, aqui eu tô na seção dos Proceco, ó. Eu falei pra vocês que eu deixo vocês arrotando. Esse tá R$7,90. R$7,49. Mais, para nós, R$1,16. Espumante Estela. Ó, eu não sei se é bom, velho. Mas é R$1,16. Ó, tem esse daqui também, ó. R$3,40 na promoção. Tem esse Proceco aqui, ó, do Martini. R$5,83. Ó, outro baratinho. Olha que embalagem bonita. Tá R$2,99. Olha isso aqui, gente. Três canderovo por R$2,79. Ó, R$1,90 uma barra da Nestlé. Mas quem é que vai dar R$1,90 na barra da Nestlé? Você pode dar R$1,79 uma barra do Lindt. Não tem senso. Ninguém vai comprar isso aqui. Ai, gente, fico vendo, né? Olha isso aqui, ó. R$3,99 e vem com R$1,24. Eu vou ver se eu consigo achar o preço disso aqui no Brasil, porque é ridículo o preço que você vende daí, cara. Se eu achar o preço, eu coloco aqui pra vocês. Se eu não achar, fiquem sabendo que isso aqui é muito caro. É triste, cara. Ó, esse daqui também dá nesse, ó. R$2,29 com R$2. Gente, olha isso aqui, velho. Isso aqui é tipo um E até o que eu fazer aqui. R$8,29 e ainda vem um monte de bombosinho dentro, velho. Que gracinha, muito massa. Gente, outra cesta aqui que eu falei pra vocês. Essa tá R$59,90, mas olha a cesta, cara. E só de produto bom. Vem um panetonezinho, chocolate. As bebidas que eu falei pra vocês. Vem a pasta. Cara, olha esse chocolate aqui. Que embalagem mais linda. Essa marca aqui é muito boa e é cara, velho. Vem chocolate aqui, vem chocolate aqui. Vem outro chocolate aqui. Agora dá uma olhada nessa daqui de R$99,00. Cara, olha que coisa mais linda. Vocês não estão entendendo. Esses produtos aqui são só produtos de rico, velho. Olha as bebidas. Olha o tanto de garrafa de bebida que vem no negócio. Um, dois, três, quatro, cinco, vem pasta, vem queijo. Tem um negócio muito doido aqui. Vem um cremezinho de pistaco. Vem chocolate, chocolate. Olha essa daqui que linda, olha. R$36,00. Gente, olha essa cesta aqui, cara, de R$80,00. Só com produto top italiano. Vocês não estão entendendo. Olha essa outra aqui, olha, de R$69,00. Só que essas daqui que eu tô mostrando pra vocês são de produtos, assim, de alta qualidade. Olha essa aqui, linda, cara. Vem com panetone, café, bebidas, chocolate, pasta. Tudo que vocês pensaram. R$29,90. Gente, olha essa daqui. Olha que gracinha esse negócio aqui. Cheia de produto também, massa, cara. R$49,90. Gente, errei. É R$22,99, cara. E olha o tamanho dela, ela é enorme. Não sei se no vídeo dá pra ter uma ideia, mas ela é muito grande e pesada. Gente, outro doce também. Acho que eu falei ali atrás pra vocês que é o torrone. É muito típico do Natal. Eu, particularmente, não gosto não, mas é muito vendido aqui, ó. R$3,99. R$2,49. Lembrando que não tem nada a ver, gente, com aquele chocolate torrone do Brasil. É o torrone daqui. Eu não sei se vocês já comeram, porque eu nunca tinha comido. É diferente, cara. Ó, filmar de pertinho pra vocês verem, olha. Gente, eu perdi o Christian de novo, gente. Puta que pariu. Achei. Gente, essas bonecas aqui são muito demoníacas. Olha isso aqui. Olha a boca da boneca. Mexa a cabeça, boneca. Ah, agora você não vai mexer a cabeça, né? Bonita. Mexa a cabeça, boneca idiota. Ai, mas ela mexeu a cabeça, eu tinha parado de falar. Olha o que essa boneca tá fazendo, velho. Que porra é essa? Olha isso. Deus que me livre, queima. Gente, a mamãe noel acabou de chegar aqui no... No esse lunda. Olha a mamãe noel. Mamãe noel. Mamãe noel. Mamãe noel. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que tenha sido útil pra alguma coisa. Enfim, pra vocês verem aí como funciona a questão dos preços, as diferenças e tal. De novo, eu desejo a vocês um bom Natal. Muito obrigada a vocês que estão acompanhando aqui no vídeo. Aqui no vídeo. Muito obrigada a vocês que estão acompanhando aqui no canal. Aproveita agora também, se vocês ainda não conhecem, o Facebook, o Instagram. Eu vou deixar tudo aqui no link da descrição. Vai lá dar uma olhadinha. Aproveita também, se você ainda não conhece, dá uma olhadinha lá no blog. E é isso, galera. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Ai, por que que você tá... Tchau. Tchau, tchau.